Você sabe o que é saneamento básico? Para muitas pessoas ele tem a ver com água tratada, com sistema de esgoto e só. Mas não é só isso. No ensino de biologia você não tem aquele momento, vamos falar do saneamento básico. Você cita em alguns momentos, pega uma reportagem, mas aquilo não era muito pouco para mim. E perceber que eles não sabiam o que era o saneamento básico, o que era um direito, aquilo me incomodava muito. E pensando justamente na falta de informação sobre o que é e a importância do saneamento básico, a professora Rosângela Marlan iniciou uma pesquisa no Prof.Bio, Programa de Mestrado Profissional do Instituto de Biologia, e produziu um recurso didático para melhorar o aprendizado sobre o tema. A pesquisa é descrita na Dissertação de Mestrado Produção de Histórias em Quadrinhos como Recurso Didático sobre Saneamento Básico, Saúde e Meio Ambiente, orientada pela professora Silmara Marques. É um programa de pós-graduação voltado a professores da rede de ensino pública para os cursos de biologia. Além de fazer um histórico do saneamento básico no Brasil e no mundo, a pesquisa apresenta abrangência do conceito. Os serviços de saneamento e sua manutenção preservam o meio ambiente, como a proteção e preservação dos recursos hídricos, o destino adequado dos resíduos para a preservação do solo, a coleta e o tratamento dos sistemas de esgotos para que não se contamine cursos d'água. A dissertação também explica como deve ser elaborado o recurso didático escolhido pela professora. E foi feito um roteiro de como construir uma HQ. Como é que constroem os balãozinhos, as onomatopeias, as exclamações. Entrei de cabeça, li muitos livros, até um colega meu que trabalha com HQ em sala de aula falou assim, eu tenho uns livros antigos, peguei livro de 88 sobre HQ na escola. Comecei a ler, a ler e falei, não, acho que os meus alunos eles tapariam um desafio. Conversei com a professora Silmara e eu falei assim, perfeito, porque você vai ter dois produtos, a sua sequência didática e o registro do aluno. Foram produzidas cinco histórias, uma delas com mais de 20 páginas por alunos de uma escola pública de Barueri. O processo de aprendizado começa com uma investigação. É um tipo, um viés de construção de conhecimento, onde a partir de mobilização de conceitos ele vai construindo o seu conhecimento. Então são várias etapas. Então foi feito primeiro essa coleta de dados. Não foi feito uma aula teórica sobre saneamento básico. Foi construído uma cidade fictícia, onde tinham imagens, problemas de saneamento básico, lixões. Uma terceira etapa era eles saírem nas ruas mesmo, no entorno onde eles viviam, e ver o que eles diagnosticavam como problema. Além do desafio da pesquisa em campo, alunos e pesquisadora enfrentaram as limitações das aulas online, já que tudo foi feito durante o período da pandemia em que as escolas estavam fechadas. Mas o protagonismo na elaboração das HQs entusiasmou a turma de 17 alunos e mudou comportamentos. Eles perceberam a necessidade de discutir do tema, que não era um tema só da proposta do ensino de biologia. É um tema da sociedade. Eles vinham com muitas discussões. Até eles falaram do agravamento da pandemia no Brasil em comunidades. Eles abriram demais o leque. E eles comentaram que o saneamento básico, ele não é... A ausência dele não é para todo mundo, principalmente para a população preta que está nas periferias da cidade. Então, quando eu falo que eles extrapolaram, eles abriram a mente para muitos conceitos. E a gente se surpreendeu que, na construção dos HQs, eles tinham preocupação de incluir pessoas diferentes, problemas com pessoas cadeirantes. Então, eles incluíram mais coisas do que a gente imaginava. Eu acho que o mais bacana que eu percebi neles foi isso. Eles perceberem que, no Brasil que eles vivem, a desigualdade é por coisas simples. O acesso à informação, o acesso à educação, o acesso ao básico de ter uma água tratada, um esgoto coletado. Música A CIDADE NO BRASIL